A loja que mais instala capota elétrica no Brasil não poderia deixar de trazer para vocês em primeira mão a primeira Dodge Ram Classic com a capota das capotas essa já é a versão mais atual da capota elétrica nessa versão já não tem o pino central, já não precisa das chaves sistema de engrenagem, ele trava por completo quando você fecha a caçamba aí está o sistema de iluminação que vocês já conhecem praticidade de manuseio, segurança absoluta uma vedação fantástica é a capota Keco sistema de vedação tripla, garantia de um ano e aqui na DK uma mão de obra altamente qualificada espera por você para transformar e fazer parte de uma realização do nosso cliente a DK um 3000 acessórios